Num dia desses, numa noite dessas, você sai pela sua rua, pela sua cidade, ou sei lá, pela sua vida. Quando de repente, por detrás de uma árvore, apareço eu. Mescla rara de penúltimo mendigo e primeiro astronauta por os pés em Vênus. Meia melancia na cabeça, uma grossa meia sola em cada pé, as flores da camisa desenhadas na própria pele e uma bandeirinha de táxi livre em cada mão. Você ri, você ri porque só agora você me viu. Mas eu flerto com os manequins, o semáforo da esquina me abre três luzes celestes. E as roças da florista estão apaixonadas por mim, juro. Vem, vem, vamos passear. E assim eu dançando, quase voando, eu te ofereço uma bandeirinha e te digo Já sei que já não sou, passei, passou. A lua nos espera nessa rua, é só tentar. E um coro de astronautas, de anjos e crianças, bailando ao meu redor. Te chama, vem voar. Já sei que já não sou, passei, passou. Eu venho das calçadas que o tempo não guardou. E vendo-te tão triste, pergunto o que te falta. Talvez chegar ao sol, pois eu te levarei. Louco, 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 foi o que me disseram quando disse que te amei. Mas naveguei as águas puras dos teus olhos e conversos tão antigos. Eu quebrei teu coração. Louco, 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 louco. Como a copa tá demente, soltarei. Dentro do abismo do teu beijo, até sentir que enlouqueci teu coração. E de tão livre chorarei. Vem voar comigo, querida minha. Entra na minha ilusão, super esporte. Vamos correr pelos telhados com manduinha no motor. Do vietnã nos aplaudem. Viva! Viva os loucos que inventaram o amor. E um anjo, um soldado e uma criança repetem a ciranda que eu já esqueci. Vem, eu te ofereço a multidão, rostos brilhando, sorrisos brincando. Que sou eu, sei lá, um tonto, um santo, ou um canto a meia-voz. Já sei que já não sou, nem sei quem sou. Abraça essa ternura de louco que há em mim. Derrete com teu beijo a pena de viver. Angústias nunca mais voar, enfim, voar. Ama-me como eu sou, passei e passou. Sepulta os teus amores, vamos fugir e buscar. Uma corrida louca, uma corrida louca, um instante que passou. Em busca do que foi. Viva! Enfim, voar! Viva! Viva muito! Viva! Viva, viva, viva! Viva! Obrigado.